Naruto Storm Connections, mas a cada vitória, o Kabuto evolui! Kabuto Yakushi é um dos meus personagens favoritos de Naruto, principalmente lá naquele comecinho, né? Principalmente, não, eu não gosto muito dele quando ele vira ali Kabuto Mario, mas no comecinho, tanto na fase do óculos, quanto naquele momento ali onde ele fica um pedacinho do Orochimaru, que é massa demais, aquele molde era pra ter aqui no Storm. Preciso ter cuidado para não atingir nada muito, Ritão. Ó, Kabuto, 100%, tô contigo, irmão. E como o dia 29 é aniversário dele, eu tô gravando esse vídeo no dia 28 de fevereiro, tamo aqui com três timezinhos de Kabuto, o primeiro aqui a gente tem a duplinha Kabuto e Orochimaru, acho que aqui só faltava o Kabuto com a bandana pra ficar perfeito, a gente podia até fazer um time com o time 7, né? Já que ele tava meio que infiltrado no começo. Temos também aqui o Kabutomaru Manto da Cobra junto com o Tobe da Guerra Ninja, e por fim o Kabutomaru Modo Senin junto do Kidomaru e da Tayuya. Como não tinha gente pra fazer suporte com ele, eu coloquei dois do Quarteto do Som, já que na Awakening dele ele absorve ali as habilidades do Quarteto, beleza? Então se você não conhece ainda esse quadro, a cada vitória o Kabuto evolui, e se eu perder eu tenho que jogar novamente com o Kabuto atual até passar de fase com ele. Já vamos adiantando aqui, procurar aqui nossa batalha ranqueada, e se você não for inscrito no canal, mano, por favor se inscreve, tamo aqui na batalha pra chegar aos 100 mil inscritos, e já aproveita e deixa teu like, comenta aí pedidos e, sei lá, sugestões de outros vídeos. Ok, vamos pra primeira partida, nosso oponente trouxe uma temtem, já começou batendo muito, e olha o Rock Lee como vai! Meu Deus do céu, velho, apanhei muito já! Ok, ele já gastou duas substituições nossas. Olha aí como ele vai batendo. Toma, agora sou eu que tô batendo. Vai, 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 Urut. Beleza, pegamos. Tam, tam, tam. Caramba, não posso substituir agora, agora eu posso. Toma, não, maldito Neji, velho. Ah, boa, bisturi de chakra, pegou. Vai, Urut, será que a Urut alcança? Não, Urut, boa! Pegamos, toma. Caramba, vamos tomar cuidado aqui, que a qualquer momento ela pode usar o suporte dela. Conseguimos colidir ali. Ok, não serviu de muita coisa. Ela já atirou duas substituições nossas. Caramba, que vacilo. Perdeu uma vantagem, basicamente, aqui. Vamos lá, vamos lá, posso ela substituir. A gente forçou a substituição dela. Ah, não, 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 me pegou. Ah, ainda bem que não dá pra continuar. Toma, bisturi de chakra. Mais um bisturi de chakra. O Urutimaru ali pra me salvar. Caramba, ó. Essa daqui jogamos o fino, viu? Jogamos o fino. Meu Deus do céu! Não, como assim? Não, eu tava jogando fino, eu ainda perdi, mano. Nem fudendo. Não, 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 calma. Não posso usar agora, né? Toma, bisturi de chakra. Já vamos bater aqui com o Bano. Mais uma vez com o Bano. Bom counter Carlos. Bom counter Carlos. Pegamos. Tanan, tan. Infinitinho. Tanan, tan. Ah, não, não era isso que eu queria, mano. Eu queria usar o outro Jutsu do Orochi, velho. Toma aqui. Pelo menos batemos. É, a gente tirou. Ele tirou uma substituição nossa. Vê que nesse momento aqui a gente já conseguiu, inclusive, desempenhar bem melhor, né? Toma. Tanan. Forçar mais um Kawarimi. Quase que a gente forçar mais um. E agora me ferrei. Ok, não me ferrei tanto. Não sei que teria me ferrado mais. Tentei um bisturi de chakra, não consegui. A gente bateu mais uma vez. Forçou o Kawarimi dele. Vem pra cima. Vai pra cima, Kabuto. Vai pra cima. É, não. A gente não vai acabar com a luta agora. Eu acabei, inclusive, me ferrando bastante agora. Vamos lá. Jogar essa puna. E pegamos. Bisturi de chakra. Conseguiu usar o bisturi de chakra como uma defesa, velho. São esses mindgames que podem fazer a diferença em uma partida. E aqui, mano. Aqui acabou, né? Se a gente não ganhar essa partida, a gente é um... Somos uns inúteis. E aparentemente seremos uns inúteis, tá? Caramba. Aparentemente seremos uns inúteis. Mano. O que é isso? Toma. Ganhamos. Do mesmo jeito que eles ganharam aquela, eu ganhei essa. E se por acaso ele substituir, eu tava muito ferrado. Empatamos. Vamos lá. Desse counter no vento. Acabei me ferrando. Caramba. Forçado a gastar mais umas subs. Toma. Pegamos. Pegamos. Não. Mano. Pegamos. Beleza. Tan, tan. Tan. Vai. Certo. Ok. Tamo na vantagem. Não por muito tempo. Porque os suportes dele vão voltar. Tentei usar um bisturi de chakra, velho. Não consegui. Ah, não. Não, 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 não. Ah, ele tinha cancel ali. Não acredito. E agora eu vou voltar completamente em desvantagem, velho. Porque eu tomei esse ultimate. Tô sem substituição e sem suporte. Mas a subs voltou. Ok. Pelo menos a substituição voltou. Pegamos. Ok. Bom counter, Carlos. O bisturi de chakra não serviu muito. Vai, Orochi. Toma. Peguei. Peguei. Boa. Tan, tan, tan. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Boa. Será que mata? Acho que não mata não, né? Velho, era pra eu ter tacado o item e o ultimate jutsu. Mas acho que... Ah, matou! Vamos! Ganhamos a primeira, velho. Toma. Então é isso. Ganhamos a primeira aqui com o nosso primeiro Kabuto. Ganhamos palminhas de adversário. É isso, velho. Vamos jogar a próxima e vamos torcer pra enfrentar ele, porque ele foi um adversário honrado, mas eu não posso botar revanche, porque vocês sabem, né? Tenho que cumprir o desafio. Ok, vamos enfrentar o oponente agora com o Sai, Chica, Mario e Kakashi. Acho que eu já enfrentei esse cara, a velha linha dele não me é estranha, mas vamos lá. Beleza, vamos ver aqui como são os parâmetros deste Kabuto. Quase que eu me quebro aqui, tá? Ih, olha aí, ó. Ó, canônicozinho, Kakashi versus Tobi. É, já ia me quebrando ali, beleza. Caramba, o cara joga muito. Mano, que jogada foda o cara fez, velho. Agora eu me quebrei. Toma. Beleza, pegamos ele. Não pegamos não, hein? Pensei que... Caramba, nem fudendo. Cara, olha a jogada desse mano. Esse aí joga muito, velho. Ele acabou comigo. Meu amor de Deus. Olha isso. Toma. Poison. Toma, pegamos. Caramba. Tentei trocar, mano. Não consegui. Ah, não. Nem fudendo. Porra. Esquevamos. Pegamos. Quase que a gente pega, velho. Beleza, peguei. Tan, tan, tan. Não. Toma. Será que a gente vira? Não. Cai dentro do alcance do ninjutsu dele. Velho, ele joga muito. Joga muito. Com um time desse aqui não tem como ganhar, não. Eu teria que estar com um time meta pra ter chance contra ele, velho. Toma. Pegamos. Velho, eu não sei nenhum reset com esses caras, velho. Toma. Ah, boa. Alcancei, velho. E ainda tá com o counter. Mano. Ah, velho. Joguei o fino nessa aqui, tá? Não quero cantar a vitória antes do tempo, mas por enquanto eu tô jogando o fino. Tentei o veneno ali. Não deu certo. Beleza, pegamos ele. Caramba, agarrão. Não deu certo, mas agarrão. Caramba, bom combo. Ele tentou ali, não conseguiu. Espero que ele cancele. Boa. Ah, velho. Ah, velho. Me pegou. Me pegou e pode ser fatal agora. Vai. Boa, Toby. Pelo menos levou ele pro aéreo. Bom combo. Ele tá aplicando, velho. Esses resets dele com Kakashi estão muito poderosos. Beleza. Pegamos. Caramba. Pensei que o veneno ia pegar. Não pegou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pegou, pegou. Não, não, Kakashi. Boa, ganhamos. Ganhamos o round jogando o fino, velho. Cara, não sei se eu fiquei muito calado em alguns momentos. Tive que me concentrar muito, 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 velho. Esse point é muito bom. É, aqui é melhor tomar o Kakashi, né? Ah, mas esse agarrão aí não era não. Era melhor ter que ficar animado agarrão. Vamos aproveitar agora que ele tá sem o Kakashi. Vamos atacar. Ninjutsu. Não pegou meu ninjutsu. Ah, mas o dele pegou, né? O suporte dele pegou. Vai lá. Bom papel bomba. Não, não. Meu papel bomba não foi efetivo. Olha o Kakashi, velho. Mano, ele sabe usar muito o Kakashi. Muito mesmo. Cara, olha quanto HP ele tirou. Tá longe. Tentei ficar longe do Kakashi dele e não consegui, mano. Vamos lá. Peguei. Peguei. Toma. Ah, ele ganhou, velho. Pensei que eu que tinha pego esse último hit. Cara, joga muito. Ah, acho que não tem não como ganhar dele não, velho. Com esse time não tem não. Cara, será que eu vou revanche? Vai, vou me desafiar. Quando a gente enfrenta um jogador bom assim, tem que dar moral, velho. Ok. Se ele ganhar essa daqui de novo, a gente vai e não joga mais, tá? Porque aí é demais. Caramba, olha isso, velho. O Kakashi é muito bom. Puta merda. Toma. Peguei. Boa. Boa. Vamos tomar cuidado agora. Ah, tentei usar meu ninjutsu, velho. Não adiantou. Vamos lá. Bom ninjutsu. Beleza. Quebra uma defesa dele. Vai, Toby. Salva. Não salvou o Toby. Mas eu peguei aqui. Vamos tentar ficar longe desse Kakashi. Não, mano. E aqui ele pode tacar. Beleza. Peguei. Não, não peguei. Como assim, mano? Sai, sai. Vamos lá. Catou. Quase pega. Beleza, vencemos. Primeiro round é nosso. A gente jogando com calma e paciência conseguimos. Beleza. Vamos pegar esse Kakashi dele. Caramba. Maldito, velho. Ah, não. Meu counter era pra ter pego, pô. Ok, pegamos no counter. Oh, 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 oh. Lá vamos nós. Toma. Será que pega? Pegou. Mano. Pegou. Não acredito. Olha a invocação zona aí. Ah, velho. Pegou e deu muito dano, mano. Mano, agora é pressionar. Agora é pressionar, velho. Agora é pressionar, porque a gente tem tudo pra ganhar. E ele tá meio desesperado, cara. Ele tá errando ali o Kakashi, coisa que ele não errava antes. Olha isso. Tá dando tudo certo pro nosso lado. Tá dando tudo certo. Vamos. Ah, boa. Acautei de novo, mano. Vencemos. Cara, esse maluco joga muito e a gente venceu ele. Vitória do Kabuto e Akushi. E, velho, não vou perder tempo, não, velho. Não vou te enfrentar de novo, não. Só se você der sorte agora de cair contra o próximo adversário. Mas sinto muito, mano. Não vou revanchar com você, apesar de você jogar muito. Temo que cumprir as regras aqui do desafio. Ele saiu, velho. Ele nem ficou pra revanche. Menos mal. Não saí eu como o fujão. Cara, minha primeira vez no Connection jogando com cada um desses personagens. Olha aí. Tudo nível 1. Não sei o que me aguarda. Vamos ver, né? Vamos descobrir. Ok, vamos começar. Olha só. Jogando com o Naizinha. A conexão tá até legal, velho. Será que nosso adversário é brasileiro? Acho que não, né? Pelo mim que não parece. É, esse jutsu parece legal pra spamar. E olha o que eu comecei fazendo, mano. Eu comecei sendo totalmente no bão aqui. Gastei duas substituições de graça. E aí, agora... Ih, eu tomei um Rasenha na cara. De tanto que eu falo de Rasenha na cara, tomei um Rasenha na cara. Olha os meus dragões aí. Caramba, interessante, viu? Beleza, ele não caiu no meu jutsu. E eu tomei outro Rasenha na cara. Cara, complicado, viu? Complicado jogar com o Truminatinho. Toma mais dragão aí, né? Vamos ver se o dragão vai surtir algum efeito. Vai, tá aí o Yanão. Tomei outro Rasenha na cara. Tá complicado. Mas, na verdade, tudo era um plano meu aqui pra entrar na Awakening. Brincadeira, eu só queria achar que ele achasse que eu ia entrar na Awakening. Brincadeira, eu vou entrar na Awakening mesmo. Awakening na tela! Caramba, eu não sei como é essa Awakening, o que é que ela faz de legal. Mas, ó, parece que tá funcionando, tá? Parece que tá funcionando, ele tá apanhando pra mim a Awakening. Olha só, ninjutsu. Vamos lá, quebrar tudo aqui na Awakening. Pegamos. A gente praticamente virou a luta na Awakening. Boa. Ah, e eu tomei um Rasenha na cara, velho. Que é um problema. Toma, pegamos. Ah, mano, o combo dele não continua, velho. Aí é bronca, mano. Ah, tomei um agarrão, o combo dele não continua, velho. Essas inconsistências do jogo que eu não curto, tá ligado? Tem personagem que funciona o agarrão. Quando você termina o combo aéreo ali, né? O cara já toma outro combo depois. Tem personagem que não funciona, mano. Tipo, qual é a lógica pra funcionar? Por que uns funcionam os outros, não? Eu só queria entender, velho. Por que isso é assim, né? Ah, tá fazendo o quê? Toma aí, ó. Aí, ó. Isso aqui. Não posso complementar meu combo, tá ligado? Beleza. Impedimos ali o Raza, que é um problema pra gente. Ele tomou um danozinho extra ali com a Tayuya. E aí as aranhas do Kidomaru não bateram. As aranhas do Kidomaru não bateram. Ok, vamos lá. Tayuya faz alguma coisa. Não é esse o jutsu da Tayuya que eu quero usar, mas tá valendo. Ok, fiz ele torrar a substituição. Queria, ó. Aí, quando eu pego no Sensei no ar, não tem o que fazer, tá ligado? Pelo menos aqui ele tem o infinitozinho, ó. Toma! Aí vai dar dano, viu? Au! Ele vai ficar envenenado aí agora. Toma, dragão na cara. Meu dragão não adiantou de nada. Mas esse round aqui eu vou ganhar, né? Dificilmente eu vou perder o round. A não ser que eu vacile, né? Tô vacilando já aqui. Vem pra cima. Vem pra cima que eu vou dar um counter em você. Vem pra cima que eu vou dar um counter! Boa! Bom counter, Carlos. O famoso counter anunciado, né? Deixei muito claro pra ele que ia dar o counter ainda assim. Ele quis vir e dar comigo. E aí, olha a merda que eu fiz. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Vou apanhar muito agora. Não, não, não. Não vira luta não, velho. Ele vai virar luta, será? Quase que eu tomo, viu? Quase que eu tomo. Não vou mentir. Eu ia tomar. Beleza. Troquei aqui. Tayuya. Toma! Vitória com a Tayuya. Boa! Um a um em round. Vamos aqui aproveitar nossos cabuts pra bater mais. Entramos até na awakening dele. Tá faltando Ultimate Jutsu, né? Não lembro se eu usei Ultimate Jutsu na primeira partida. Acho que não. Mas aí, se eu não usei, acho que não usei nenhuma, né? Boa, aqui deu o Maru. Toma. Tan, tan, tan. Aí, ó. Ultimate Jutsu agora. Boa! Beleza. Vamos pra cima. Caramba, tomei. Mas a Tayuya salvou. E eu já peguei o Minato aqui de novo. Cara, se eu fosse um pouquinho mais esperto, eu dava Ultimate Jutsu, velho. Esqueci completamente do Ultimate. Às vezes eu esqueço, tá ligado? Dessa mecânica de bater quando tá rolando e que eu posso usar Ultimate. Porque agora era o momento ideal pra usar Ultimate Jutsu, mano. Toma. Quebrando a defesa. Ih, e olha o Kidomaru, mano. Talvez o Jutsu mais inútil do jogo. Toma. Beleza. Vamos continuar batendo aqui. E a porcaria do Rasa, velho. Beleza. Vamos seguir batendo. Ai, Tayuya. Boa, Tayuya. Salvou. Mas não salvou do Rasinha na cara. Ok. Ele tá pelo menos envenenado ali. Vai Kidomaru. Solta as aranhas. Se quebrou. Se quebrou. Perdeu. Perdeu pro pai. Perdeu pro pai no final. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por que a gente até aqui. Completamos o desafio com o nosso Kabutomaru. Nosso Kabuto com o nosso Kabutomaru, né? Então é isso. Se você gostou do vídeo, já sabe. Deixa o like. Se não gostou, deixa o like também pra ajudar. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Valeu. Fui.